Entra em campo nesse momento o horário político do Alterosa Esporte. Dona Segundona vai agora fazer... Segura aqui pra mim, fazia um favor. Toma, Togê. Olha só, gente. Olá, você já me conhece? Sou namorada do Toledo do Jair Bala aqui por vários anos. Me orgulho de ser a dona Segundona, mais os americanos da bancada democrática. Estão querendo me deixar, o que eu vou fazer? Queriam ir pra primeiro ano e agora estão flertando com a terceirinha. Por isso, eu estou pedindo o voto de vocês aí, para que a torcida mineira caia nas minhas redes. Eu sou a Segundona, prometo muita paixão com o futebol diferente da Série B. Muitas viagens de busão, olha que beleza, né? Muitas aventuras por esse Brasil. Olha só, vocês me aguardem, tá? Quem quiser unir a minha verdadeira, temida, cobiçada, mulher da segunda divisão, quem se habilita, hein? Você é torcedor cruzeirese? Sim ou não? Não, você é torcedor atleticano, que a gente já se conheceu, né, Dadá? Eu e o torcedor atleticano, a gente já tem o próximo, né? A gente já tem o próximo. Quem, quem, quem se habilita? Então, olha só, gente. Quer sair da zona? Vote Segundona. Eu não gostei desse slogan, ficou bom, né? Quer sair da zona? Ficou bom? É isso aí mesmo? Acabou a democracia. Acabou a democracia. Você não vai falar de galo, não? O galo é o melhor time de Minas. Não, mas fica aqui, porque a gente já esteve junto, então você vai terminar esse programa junto comigo. Aliás, vem cá, né? Não, leva ele, leva ele. O que ele já foi, tá querendo de novo. Quem manda aqui é o rei? O que quem manda aqui é o rei. Quem manda aqui é o rei. Você não gostou da sua época, não, com ela? Foi triste. O que ele já foi, tá querendo de novo.